Então vamos lá com mais uma receitinha aqui no canal da cozinha da tia Nessa meus amores se é novo aqui no canal se inscreva ativa o sininho e deixa aquele joinha aqui para essa receita Então vamos lá aqui ó vou colocar dois ovos inteiros lembrando que esse bolo salgado meus amores você pode colocar o recheio que você quiser tá bom aqui eu coloquei dois ovos vou colocar uma xícara de leite vou colocar aqui uma colherzinha rasa de chá de sal aqui vou colocar quatro colheres tá de sopa de azeite mas se você não tiver azeite você pode pôr o óleo tá bom não tem problema e se você fizer essa delícia aqui ó me manda a fotinha lá no Instagram só não pode esquecer de me marcar tá bom ó quatro colheres agora vamos dar uma mexidinha nisso daqui para misturar quebradinha nesse ovo aqui né e aqui meus amores agora a gente vai colocar duas xícaras de farinha peneirada a medida da minha xícara de 240 ml tá bom deixa eu deixar aqui ó peneiradinha tá bom eu gosto de peneirar gente porque fica bem fofinha a massa tá bom agora eu vou peneirar mais uma xícara vamos peneirar a outra e aqui vamos colocar uma colher de sopa de fermento para bolos tá fermento químico tá bom gente ó e agora vamos mexer e agora vamos mexer ó essa torta é para ficar assim tá é para ficar assim bem ó firminha a massa tá vendo é assim mesmo pesadinha tá gente só mexer bem aí ó é assim mesmo tá aí eu vou colocar nessa minha forma aqui gente e para dar aquela ajudadinha na espalhar esta massa gente ó tá vendo ela não é uma massa gente essa esse bolo aqui ele não é assim para ficar grandão tá bom ele vai ficar um pouquinho baixinho como fosse uma pizza né mas aqui é um bolo salgado tá bom e para ficar melhor para você espalhar você pega uma colher passa na água e vem espalhando aqui ó vou passar aqui um pouquinho ó de água e vem espalhando aqui essa massa ó vamos espalhar aqui bem devagarzinho eu untei essa minha forma com margarina e farinha tá aí você passa na água ó e vem espalhando aqui prontinho ó espalhou agora também já deixa o seu forno pré aquecendo a 180 graus e agora a gente pode rechear aqui você pode colocar o que você quiser em cima dessa massinha tá gente eu vou colocar aqui presunto e queijo e tomate que todo mundo ama aqui em casa né então aqui meus amores eu vou colocar ó presunto tô usando 200 gramas de cada tá bom ó parece que tá duas mas é uma ó e o meu forno já tá aqui ligadinho a 180 graus tá bom aí agora eu vou colocar ó aí agora eu vou colocar ó mussarela por cima se você quiser colocar mussarela ralada também meus amores pode colocar tá bom eu vou colocar mais um pouquinho aqui ó de presunto aí também você pode colocar a gosto tá gente a quantidade que você quiser você pode tá colocando tá bom aí aqui você pode colocar requeijão ó é a gosto requeijão tal então eu vou colocar um pouco aqui assim ó olha só e agora aqui gente ó vou colocar umas rodelinhas de tomate então aí vocês coloquem aí ó as rodelinhas de tomate a gosto também tá bom aí meus amores agora a gente coloca um pouquinho aqui ó de orégano tá e aqui o orégano é opcional tá bom se você não gosta não precisa colocar já é aí um lanchinho até para o final de semana ó não precisa nem fazer janta gente ou um cafezinho aí da tarde também né e é isso daí agora vou levar para o forno a 180 graus tá bom por 35 minutos a 40 minutos vai depender de cada forno então meus amores já já eu volto com essa delícia prontinho meus amores olha assou aqui por 35 minutos olha só gente hum tá um cheirinho maravilhoso e aí vocês gostaram deste bolo salgado eu vou cortar aqui para estar experimentando com vocês então meus amores se você gostou já vai deixando aquele joinha aqui para essa receita e se fizer já sabe né então meus amores eu vou ficando por aqui vou tirar uma fotinha e venho experimentando com vocês um grande beijo e até a próxima tchau e aí 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 e aí